Abertura Encarregou Na nossa luz Onde Os calvos Nas mãos Seu corpo Assombrou Naqueles momentos De dor Onde Um mestre A chorar Que foi Por você Que ele Mostrou Tanto amor Os Soldados que espiam No seu rosto O Assombrou O clamor Da multilão E Jesus A olhar Aquele céu Azul É O seu perdão Ele 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 Tudo Suportou Ele Aivou A nossa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Suas lágrimas Ele vem ensundar Mesmo se você errar Está pronto a te perdoar Na alegria ou na dor Sempre está contigo Seja onde for Não te deixe arraindo A chuva rega Antes de um casco de amor eu vou Não te deixe arraindo A chuva rega Em seus braços de amor Não te deixe arraindo Não te deixe arraindo O que é isso? Senhor, a ti entrego meu espírito. O que é isso? 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 E o Daniel também é emocionado. 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 Amém. Eu espero que você não esteja gravando lá. Poxa, olha quem está gravando. Poxa, olha quem está gravando! Eu o fim de novo. Agora vou ver. Obrigado.